E agora ganhou, finalmente. O Nine ganhou. Meu Deus, o Nine ganhou. Finalmente. Vamos comemorar, pelo amor de Deus. Não é todos os dias que o Nine ganhou. Pelo amor de Deus, o Nine finalmente ganhou o campeonato. Vou mandar uma mensagem, parabéns, finalmente, né, aqui em Nath. É. Um milagre, senhoras e senhoras. Finalmente ganhou uma partida de campeonato. Puta que faria eu ficar, de fato, emocionado, porque é uma coisa de outro mundo. Quando você, o Nine, o Legacy, ganhar uma partida é realmente difícil. Mas eu deixo aqui meus sinceros parabéns. O Google Nine, aí, ó. Torço por você, meu amigo. Milagre está acontecendo aqui, senhoras e senhores. Estamos em presença. Isso aqui é tipo a Etiopia ganhar a Copa do Mundo.